Qual o perfil de quem realmente acessa o seu site? Quando você começou a criar o seu site, a sua loja virtual, provavelmente você idealizou aquele cliente perfeito. Imagina se era homem ou mulher, qual a idade, em qual estado, qual cidade ele vive. E então você começou a estruturar o seu conteúdo para que ele pudesse chegar até o seu site e comprar o seu produto ou o seu serviço, ou ler o seu material, enfim. Só que e agora que o seu site já está aí rodando há algum tempo? Será que você conseguiu realmente impactar esse público que você idealizou? Será que quem você idealizou é realmente quem você está trazendo ali para o seu site? Para você descobrir isso e matar na mosca ali, se é isso que está acontecendo, você tem dois relatórios dentro do Google Analytics que podem te ajudar. Lá em público-alvo, você vai ir no relatório informações demográficas, clicar em visão geral, então você vai ver qual que é o público relacionado ao sexo e a idade ali dentro desse relatório. Então você vai saber se você tem mais homens, mulheres, qual que é a porcentagem dessas pessoas e também quais são as faixas etárias. Isso já dá para você ter uma boa ideia de quem está entrando ali no seu site. Outro relatório que você pode ir é no geográfico e tem ali localização. Nesse relatório você vai conseguir identificar de qual cidade, de qual estado, por exemplo, do Brasil, essas pessoas estão vindo. E aí você vai matar com certeza a sua dúvida, se quem você idealizou lá no começo do seu projeto é quem está realmente acessando o seu site. Se você perceber que não é aquele público que você estava idealizando, que está acessando o seu site, você pode aí começar a fazer um ajuste do seu conteúdo, do seu material, para ser mais relevante para quem você está aí recebendo no seu site de verdade. Através disso você pode criar promoções. Um exemplo, se o seu site está recebendo mais acesso de mulheres do estado de São Paulo. De repente você pode oferecer um cupom de desconto, alguma promoção para quem é de São Paulo, como por exemplo o frete grátis e para os produtos que são voltados ao público feminino. E com isso você vai aumentar aí as suas vendas. Então com um ajuste simples da sua estratégia de vendas, analisando esses dados, você pode aumentar a sua taxa de conversão, aumentar a sua receita no final do mês. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa questão de perfil que acessa o seu site, localização e tudo mais, você pode deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, clique no joinha. Se você não é inscrito no nosso canal, clique em inscreva-se. E eu te vejo na próxima semana. Então este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu joinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique em inscreva-se. Críticas, sugestões e comentários, deixe abaixo deste vídeo. E agora, você pode aprender tudo sobre SEO em nosso curso online. Clique no botão curso completo e saiba mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.